A GearBest tá com vários descontos nas suas linhas de smartphone, acessório gamers e outros produtos Confira aí na descrição todos os links E também seu smartphone na linha Black, Gold e Pink estão com descontos especiais Ha! Não deixe de conferir na descrição, moleque! É nóis! E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez, mano, eu trago pra vocês, ha, moleque! Mais um vídeo de Pokémon Aventura Mas antes disso, velho, de eu dizer o que eu vou fazer nesse episódio pra vocês Vai ficar super da hora Eu convido a todos vocês, a gente ainda assistindo a minha série Pokémon em origem Que vai ser o primeiro link aí na descrição Onde está muito da hora, onde eu já vi megas evoluções voando Já tem o terrível Tyranitar E também minha outra série que eu participo lá com o Ineco, o Franco, o Cronos Com vários rapazes da hora, que é o Pokémon Não, é o Dragon Ball Block Dragon Ball o quê, mano? Você tá falando, Sky e seja bem-vindo? Tá bem-vindo? Tá bem-vindo? Tá bem-vindo? É, hum, cabeça É Dragon Block C Super Agora saiu esse trem, meu amigo Ah, moleque! Enfim, então eu convido todos vocês lá Tá tudo na descrição Link e bora pro vídeo Enfim, galera O que eu pretendo fazer hoje é o seguinte Muito simples, muito easy Muito easy peasy Depois de vocês deixarem aquele like boladão e se inscrevam no canal É claro O que eu vou fazer é comprar umas Pokébolas É porque é assim Pra quem não sabe O Pixelmon tem aquele bug De duplicar item, correto? Eu duplico o meu item de vender De vender O meu ovinho de XP E vem e vendo E com isso eu consigo muitos money E conseguindo muitos money Eu consigo comprar muitas Pokébolas Aí eu não fico naquela coisa chata pra caramba De Ai, gente, vamos fazer uma Pokébola aqui Não é mesmo? Então eu não fico daquele jeito chato pra caramba Tá ligado? Eu só duplico meus itens Vendo e compro minha Pokébola E todo mundo fica alegre Porque aqui, creio eu Creio eu Que quem vem assistir meus vídeos Aqui Não quer ver eu pegando Pokébola, né? Fazendo Pokébola Porque isso eu acho que já, né? Tá chato E... O que é isso? Não sei quem é essa coisa aqui Deve ser do João Mas enfim Creio eu que ninguém quer ver isso aqui Fazendo Pokébola Olha que coisa chata Então eu venho Duplico meu ovinho Easy Vendo meus bagulho Easy E compro Pokébola Fácil Aí ó Tenho 50 Ultra Ball E não ficou aquele vídeo chato Porque agora Vamos pro que interessa no Pokémon Não é meu amigo? Que é o seguinte Capturar Pokémon Upar Pokémon E batalha Pokémon São tudo isso Meus amigos Tudo isso é o que vocês querem Não é? É moleque Então vamos Vamos o seguinte Vamos sair uma caça de captura Pokémon Agora nesse exato momento Eu quero achar montanhas Montanhas Por que meu? Por que Sky? Você quer achar montanhas Sky? Por que? Eu digo pra vocês Meus caras amigos Jovens Pokémon Treinadores Que não entendem muito Dos coisa louca Na montanha galera Na montanha à noite Spawna Lavitar Pulpitar E O famoso E o único Lendário Tiranitar Ficando lá mano É o melhor lugar que tem Porque vocês falaram pra mim Que tá todo mundo forte Que sei lá o que É o seguinte velho Se estão tudo fortes Então eu vou ligar O meu botão Modo Hard Core aqui mano E vai na montanha Capturar Tiranitar velho Eu só saio Desse vídeo hoje Quando eu tiver O meu Tiranitar Nem que eu fique Duas horas de vídeo Duas horas Vocês não gostam de vídeo longo? Então O problema é se já Eu achar de primeira O Tiranitar Aí o vídeo fica 3 minutos Mas tudo bem Metade de dia então Não tem como acontecer isso Porque Tiranitar só spawna À noite Não sei se Lavitar As coisas Tem a chance De spawnar de dia Creio eu Creio eu Que não Porque são pokémon noturnos Pegamos já um diamantão E aí Diamantão bom O tweet que eu vou duplicar Pra vender Duplico mesmo Vendo mesmo Tô nem vendo Tô nem aí Tô nem aí Quem falar que eu tô roubando Que vai tomar banho Porque eu não tô nada não Eu tô Tô nada não Isso aí Vamos que vamos Vamos continuar aqui Que eu tenho que achar Alguns pokémon Vou capturar Eu não sei muito bem O time que eu vou fazer Eu não sei ainda Eu tô meio que indo Pro lugar errado Eu devia tá vindo pra cá Savana tem bastante montanha E com certeza É lá que eu vou achar O nosso Tiranitar O bom que Até eu chegar lá Já tá a noite Já tá a noite É Mas fazer o que Vamos ficar andando por aqui Vai que nós não achamos Algum pokémon raro Já Sei que a galera vai falar Merdeu Descarga Você só tá andando E não tá mostrando nada Ah mano Eu tô indo caçar os pokémon Mano Se eu dou um corte Vocês falam isso aqui Se não dou Vocês fazem isso aqui Vão tudo tomar banho Vocês É isso sim Vão tudo tomar banho E aí Tipo Quando eu não postei os vídeos Eu entrava aqui Jogava um pouquinho Aí eu consegui deixar já O meu famoso dudão Level 35 Nós temos que evoluir ele 36 ele evolui E o famoso Arcanane Level 30 Só que eu fiz uma cagadinha Que foi ter Evoluído ele Cara Antes de Ter deixado ele level mais alto Pra conseguir Os meus moves Mas não tem problema Eu acho um Moverlaner Que às vezes você acha Perdido pelo mapa aí E o que acontece Eu troco os poderes dele Aí fica bem de boa Porque agora Nessa nova versão Pra vocês que não sabem O Moverlaner Ele não só spawna Em vila Ele spawna também No mapa Às vezes tá andando De boa assim Tem um Moverlaner Isso é o bom Aí eu posso tá pegando Os poderes do Arcanane E tal Beleza Tá ficando a noite Perfeito Deixa eu ver se eu tô Quase chegando lá Pelo menos Beleza Se nós pegar Essa Ruger E rapidão lá A gente já chega Lá no canal Tá ligado E só torcer Pra ter um Arcanane Tá montado em um Seu animal Torcer pra ter um Tiranitarzão Tá ligado Ou algum outro Pokémon Zika Porque Nessa nova versão Do Pixelmon Tem muito Mas Muito Pokémon da hora Então vamos lá Vamos lá Vamos subir aqui Vai Vai moleque Vai Arcanane Colabora aí Obrigado Beleza Estamos nas montanhas Mais profundas Do mundo Tem uns Grow White Grow Grow White Ah eu sei Eu sou idiota Eu gosto de ficar imitando Pokémon Mas e daí Ah eu morri Mano Eu morri Velho Ah vai tomar banho Pelo amor de Deus Eu tô andando Há muito tempo Ó tem um Um Pupitark Boa Consegui chegar no B1 Pelo menos Que é o Extreme Reviews Opa Beleza Ali já tem um Tiranitar Caraca Tem uns Pokémon brutos Tem mais um Tiranitar Ali em cima Perfeito Cara Sabe que eu tô brincando Olha a distância Que eu tô É muito longe Mano É muito 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 Longe Chega de conversa Mano Vamos pra cima Já Desse Tiranitar Aqui Mano Ó Bicho Tá brabo Bicho Tá brabo Vem cá Para de andar Para de andar Meu amiguinho Para de andar Para de andar Para de andar Não Fica parado Fica parado Fica Bordeleus Fica aí Quieto Ai Vou ficar aqui Tentando captar Esse Tiranitar Mano O problema É que eu não sei Se eu peito eles Tá ligado Só que Eu vou ter que jogar O Dudão aqui Porque tem um BO Tem um BOzinho Nisso É Meu Deus Ele tá todo Meu Deus Tem um outro Tiranitar Anão ali Que isso Eu não consigo Batalhar com isso aqui Ah foi agora Obrigado Meu Deus Foi lá pra casa Do caramba Esse negócio aqui O que que tá Acontecendo Eu vou tomar Hitkill Eu vou tomar Hitkill Meu Deus Eu vou tomar Hitkill Eu tomei Hitkill Eu não vou Que você peitar Um Nunca Sky Você vai peitar Um Tiranitar Leve 73 Tá Desbugou Pelo menos A câmera Eu tenho que tentar Capturar Esse Por que Minha pokebola Ficou assim Se eu comprei Ultra O que que tá Acontecendo Eu quero Explicação Do que que tá Acontecendo Aqui Beleza 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 Tiranitar Beleza Tiranitar Você é um ótimo Tiranitar Né Eu não fiquei Bugando isso aqui Horas Pra poder Você não vir Pra mim Você vai vir Pra mim Eu fico Aqui ó Eu tenho Muita pokebola Pra ficar Atacando aqui Uma delas Você vai vir Isso é certeza Eu tenho Todo o tempo Do mundo Não tem problema Eu quero Você no meu time E pronto É assim que funciona A vida Não é mesmo É sério isso Olha Eu passei Por pântano Onde tinha Aquelas Ruínas Onde lá Eu podia Capturar um Raulter Tá super feliz Lá tem boss Mas não Eu vim atrás De você Tiranitar Eu vim atrás De você E agora Você fica Com esse Priflito E tufe E sei lá Demônio é esse Que você não quer Entrar na pokebola Beleza Você é um inútil Eu espero Que você seja bom É sério Eu espero Do fundo do coração Que você seja bom Se você for ruim Na moral Na moral mesmo Eu vou ficar muito pistola Serão Vai Entra na pokebola Seu maldito Olha É um cabeça De perrapado Mesmo No mínimo No mínimo Isso aqui tem que ser Jolie Ou adamante No mínimo Porque são os dois Perfeitos Opa Entrou Salve Esse é o nosso Tiranitarzão Agora nós temos um Tiranitarzão Leve 73 É nóis Cadê o Hariyama Eu tinha visto um Hariyama Não Isso aqui Não é nem digno De ser um Tiranitar Não Vamos combinar Olha o tamanho Dessa trego Aqui Meu Deus Meu Deus Ele chega a ser menor Do que a Duda A minha namorada Pra quem não sabe Por que ela é uma Não Mas ó Isso aqui é menor Entendeu? 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 É Mano Que ódio Sério Eu tô muito bolado Porque vocês não estão entendendo Vocês não acham que não estão entendendo Eu fui aqui Nesse troço aqui Fui aqui Aqui é um Drip Oceano Então pra nós capturar Lendário Aqui é um ótimo lugar E fora outros Pokémon aquático Eu morri aqui Eu morri aqui Aí eu vim Eu spawnei mais ou menos Aqui Por aqui Eu não sei onde spawnei Foi mais ou menos aqui Cá foi nosso spawn Eu vim pra cá Aí eu vim Eu vim aqui Aí eu vim pra cá Eu fui Olha como eu fui vindo Aí eu fui até aqui Falei Pelo amor de Deus Não tem nada Eu peguei Virei pra cá Aí vim aqui Peguei Nossa Um Drip Oceano Vamos salvar esse Drip Oceano Beleza Aí eu vim pra cá Aí eu passei Que recuprei Que padre Ali tem mais umas coisinhas Pra nós comprar Aí eu falei Não Outro dia eu compro Claro Aí eu peguei Aí eu peguei Aí eu falei Pelo amor de Deus Não é possível Não Vamos andar mais um pouco Aí eu vim aqui Sim Nossa Tem isso aqui Coisa pra eu vir aqui Fazer um vídeo diferente Posso mudar Falar que eu não consigo Mas falei Mano Vamos andar mais 5 minutos Andei mais 5 minutos Vigilo Falei Opa Gelo já é um bom sinal Já é um bom sinal Aí cheguei aqui no bioma Pro bioma começar a chover É claro Porque todo episódio Pode ver Episódio que a pessoa Nunca chove No meu No mínimo No mínimo 3 vezes Pelo amor de Deus Pelo amor Eu tô muito tristado Eu tô Eu fiquei cansado Porque cansa mano Cansa Sério Vídeo de Pokémon Cansa Parece que não Mas é um vídeo Mais cansativo que tem Ultimamente tá bolado Por isso que eu quero Que vocês vão lá No Pokémon Origem Porque lá eu me divirto Porque lá Tipo o meu mapa É um mapa bom Tá ligado Então lá tem tudo próximo Tipo tem tudo próximo lá Aqui nesse mapa Aqui onde foi gerado O Pokémon Aventura Pelo amor de Deus Pelo amor Sério Eu nunca andei tanto Na minha vida Eu vou fazer uma cama E vou setar meu spawn aqui Esse aqui Eu não vou sair aqui não Pelo amor de Deus Mas esse aqui tem muita coisa Pra fazer Agora eu preciso capturar Um Pokémon voador Mas isso é claro Que vai ficar Pro próximo episódio De Pokémon Aventura Beleza Eu conto com o like E vocês Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ainda mano É só apertar o botãozinho Vermelho Aí embaixo Beleza Eu conto com vocês Nos outras Sabe nas 8 Série B do canal Então eu conto com vocês lá Mano Vocês podem ir lá E comentar Mano Eu vim aqui Ver essa série Pelo Pokémon Aventura Porque daí eu vou Estar assim Ó Pokémon Aventura Galera assiste Até o final mesmo E bala E vão lá ver Minhas outras séries Eu também tenho outra série Que é o Naruto Online Então confere lá Mano Tem muita coisa da hora Tem vídeo diferente Que vai estar saindo Hoje Às 18 Hora Beleza Vai ser Um reagindo A um anime Que é a segunda temporada De Nanatsu Taizai Eu não sei bem Se é essa série Que vou deixar o nome De reagindo mesmo Ou vou por um outro nome Beleza Enfim Eu espero que o mundo do coração Vocês tenham gostado Claro Um abraço do Sky E um beijo Pra quem quer Porque eu vou nessa Falou E fui